Música Meu Deus, quanto ódio Viado do céu, que ódio Daquele filha da puta, daquele iter Mas beleza Tirando isso, eu fiz o que eu falei Que eu iria fazer Que era dar um grind nos meus Dimons, então aqui está O resultado, que é todos eles Praticamente no nível 80, a menos o Flamengo Tem a mão que eu tive que preguiça de Degenerar e ficar Divoluindo ele pra aumentar O máximo level Dele, então Basicamente nós temos Um time muito mais Forte, hipoteticamente ela não é mais pra morrer Em um único golpe, por aí vai Mas é o seguinte, o Karpmon Ele é praticamente aquele que está Dando dano No No iter, então o que eu fiz Eu coloquei nele o Sleep Barrier DX, que impede Ele de dormir, fora que eu coloquei Também nele o Status Barrier Pra ele deixar alguém mais ficar acordado Provavelmente vai ser Um desses dois Que olha a inteligência Desses dois aqui Então os dois tem golpes de Como é que fala? Como é que eu posso falar na realidade? Golpes de penetração mágica Int-penetrating Então Penetração de inteligência, sei lá Penetração mágica, digamos assim Mas então Eu vou estar fazendo as lutas E quando chegar na luta do iter Eu volto Ai meu Deus, eu não salvei 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 Ah, eu não salvei Se eu não conseguir eu Esse vídeo não vai pro ar Vai demorar pra caramba Esse vídeo é pra terça Tchau, tchau. 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 Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Beleza, galera. Tamo aqui de volta. Já rolou a transformação aqui da Yuko. Então... Só passar aqui o diálogo rapidão. E vamo lá, né? Agora tá na hora da porrada. Ataque. Faz isso não. Ok. Tá. Primeiramente, Acceleration Boost. Ok. Confere. Check. Nightmare 3. Não é pra dar tanto dano. Ok. Não foi nem em mim. Ótimo. Agora... Mental Charge Field. Confere. Bom. Muito bom. Crítico ainda. Ótimo. Agora... Com isso a gente vem... Se é que vale a pena. Mental Break. Eu vou deixar só me desligar o Gamon. Ataque Charge. Ok. Menos mal. Agora a gente pega aqui... Lightning Spear. 1400. Ótimo dano. Ótimo dano. Memory Divide. Ok. Isso... Não dá tanto dano, pelo menos. Ok. A gente vai vir aqui com ele. Primeiramente. Speech Art Field. Começa por... Skill Up. Ó. Ok. Começa por isso. Ótimo. Ótimo. Agora você vai usar... X-Heal. No Kerp Mon. Ok. Ok. Uma Team Break 3. Ótimo. 200. Dá pra lidar com isso. Mirror Reflection. Pra devolver todo o golpe mágico que ele dá em mim. Tipo esse. Ele errou. Ótimo. Critical Charge. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Se der certo. Eu vou tentar. Causar Stun nele. Deu certo. É... Fora do vídeo. Contra o... Coiso. Drogon não deu. Tá nada. Tá nada. Tome o Reflection. Always Hit. Vamos ver quanto de dano isso aqui dá. Full Moon Blaster. 500 de dano. Ok. Ok. 500 de dano é bom. 500 de dano. 500 de dano tá worth. Speed Charge Field. Ótimo. 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 Agora... Eu tô crítico... Coiso... Eu posso usar o Acceleration Boost. Eu tô maximizando ao máximo o dano do Kerp Mon. Memory Divide. Ok. Ok. Ainda não é o... O outro. Que cura ele. Eu tenho que, tipo... Tentar acabar com ele em um golpe. É o que eu tenho que fazer. Vou dar Evasiveness pra ele. Agora eu uso mais um Metal Charge Field. Tá. Eu acho que agora já dá pra tirar uns 2k de vida dele. Se eu critar, então... Eu acho que ele deve matar na hora. Status Barrier. Ótimo. Ataque perfeito. Ok. Ok. Ele vai me critar. Ok. 1500. 1500 tá bom. Tá. Calma. Full Moon Blaster. Ok. Agora ele vai começar com Mastermind Port. Como suspeitei. Ok. Não é o fim do mundo. Calma. A gente consegue lidar com isso ainda. Tá bom. Eu acho que a gente não consegue lidar com isso. Ele vai começar com os ataques. Ok. Tá. Kerp Mon. Se eu critar... Calma. Eu acho que... Ok. Lightweight. Lightweight. Ok. Ok. Ele vai diminuir a defesa. Acorda, por favor. Não. Você, por favor. Não. Ok. Tá. Mas o Vicky Mon acordou. Eu acho que o Merge Galgamon também. Mental Charge. Isso é ruim. Porque eu acho que ele vai dar o Mastermind. Não. Hellcrusher. Hellcrusher, foda-se. Hellcrusher dá pra lidar. Easymente. Ok. O que eu vou fazer? Acceleration Boost. Daí. HP Spray B. Pra ter todo mundo meio que high life. Daí com ele. Arctic Blizzard. E torcer pro Stun. Se eu conseguir o Stun... Não. Não consegui. Mas ok. Ele tá quase morrendo. Ok. Ele vai recuperar a vida. Mas eu tô com o Acceleration Boost no Crepe Mon. Ou seja. Ele não vai conseguir matar o Crepe Mon. Na realidade de ninguém. Ele deixou só o Vicky Mon dormindo. Ok. O que dá pra eu fazer agora? Eu posso jogar safe e acordar o Vicky Mon. Ou eu posso ir Yolo. Eu acho que eu vou Yolo. Ok. E ele continua com os Buff. Se você não erra, eu acho que eu ganhei. Ai, faltou muito pouco. Não. Foi, foi, foi. Isso, galera. Isso, galera. Eu posso usar. O que? O que foi? O que foi? Masa que... O que foi? O que foi? Não, não é. Não, não é. Eu, Yuko, me助que! Tudo bem, Faye. Eu vou para o seu nome. Eu vou para o seu nome. Não, não é. Não, não é. Por que o programa está errada? Tudo bem, Faye. Você acredita que o Digimon não é um programa. Você disse, mas o Digimon não é um programa. Não é um programa. Você... Digimon... Confia? Falei... 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 Não há nada. Não há nada em minha mão. Se não fazer nada, se acabar com o TORANIA. É tudo bem. ... ... ... O que é isso? 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 É, talvez algo a mais assim, né? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ai, caralho. Eita, isso é só. Ok, por favor, muito obrigado. Que eu esqueci de salvar depois de ter grandado, então eu tava desesperado, porque se eu morresse... Ai, eu ia dar um rage. Ok. Aham. Eu reconheço dois... Hipoteticamente três. Talvez os quatro. Eita, porra. Eu... Oi? Ah. Capítulo 12. Wondering. Ah. Ok. Dá pra me salvar aqui? Dá. Ah. Bem. Mas o vídeo vai estar parando por aqui, então, galera. Se você gostou aí do vídeo, deixei aquele gostei, aquele favorito pra organizar a divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, que você não gostou. Duvidas de relação série e canal, se eu souber eu estarei respondendo. Também se inscreva no canal pra estar dando aquela força e receber as atualizações de sua timeline do YouTube. Dá pra ver lá na frente um meio que um fantasma. Provavelmente o irmão da Yuko, eu não sei. De longe parece o Yugo. Então, né? Mas é isso aí, então, galera. O vídeo vai estar parando por aqui. Valeu. Falou. Fui.